O São Miguel das Bessonhas O Michael aqui no MSI pedindo música Então tá O momento sertanejo de hoje Nossa, volta a primeira, vai se engano Mais uma vez 11 e 11 Nossa, Santa Rosa fica quase na fronteira, né? É, né? Tá louco, eu achava que é pertinho de Santa Rosa Quando eu fui ver ontem no mar, foi 491 km Meu mãe tá louco